De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 1 milhão 250 mil pessoas morrem no mundo por ano em acidentes de trânsito e desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 é sobre segurança no trânsito, que prevê reduzir para metade o número global de mortes e lesões causadas por acidentes de trânsito. O trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. As motocicletas estão em 80% dos acidentes nas cidades. Viemos às ruas e perguntamos o que os condutores acham, qual o motivo para tantos acidentes envolvendo motos. Eu acredito que devido à desatenção de ambos os motoristas, tanto os de carro quanto os de moto, a pressa do cotidiano, as pessoas estão sempre com a cabeça em outros lugares e aí acabam não respeitando, está com pressa, invade, corta a frente. Então eu acredito que seja isso. Eu acredito que a cidade não é a melhor sinalização que existe, mas é uma cidade que a gente conhece onde são os pares, mas eu acho que a maior causa é isso, é a pressa, a desatenção e o desrespeito. Com você já aconteceu algum acidente? Não. Você dirige, pilota há quantos anos? Muito tempo, já desde os 18 anos. Tem bastante tempo já com o piloto, mas nunca estive envolvida não. Por que você acha que tem tantos acidentes envolvendo motocicletas? Muita imprudência, tá? E falta de responsabilidade, eu falo. Porque tem muita sinalização, mas as pessoas não respeitam. Já aconteceu vários casos, as pessoas quase batendo em mim, passei vários sustos mesmo, aqui na cidade mesmo, foi sempre por imprudência dos outros. Já teve algum envolvimento, sofreu algum acidente de moto? Graças a Deus, não. Por que tem tantos acidentes envolvendo motocicletas? Todos os dias a gente tem algum registro de acidente, né? Por que você acha que acontece isso? Cara, falta de atenção. Sempre falta de atenção, porque os acidentes que eu já vi acontecendo, ou quase acontecer, é sempre falta de atenção, de uma das partes ou das duas. Tem tantos acidentes envolvendo motocicletas nas cidades, o que a gente mais vê é acidente envolvendo motocicletas. Você acha que tem um motivo? Qual a razão? Eu acho que é mais por bebida alcoólica ou descuido. A pessoa tem que ter mais atenção aí? Más atenção, às vezes muita correria. A gente sempre tenta andar na protetiva ali, né? Mas acontece muito mesmo. Graças a Deus, comigo nunca aconteceu. Falta de atenção. Falta de atenção. Porque eu vejo na rua muito motociclista, até mesmo motorista, mais de celular. Nós consultamos muito isso aí. Graças a Deus, a nossa equipe, quando veio um motociclista envolvido num acidente, foi ele atropelado por alguém. E esse alguém estava intertido em um celular. Não vou dizer que a nossa categoria está 100%, e alguns ainda erram. Mas a falta de atenção no trânsito é o que mais tem causado acidente. Você já esteve envolvido em algum acidente? Já. Já, em 2020, envolvido num acidente. A pessoa que fez eu causar o acidente estava no celular. Estava no celular. A pessoa estava no celular? Ela estava em outra moto? Em carro. Acabou te atropelando? Acabou me atropelando. Me atropelando não, porque como eu entrei, ele fez o que? Ele se assustou e puxou para a esquerda, me fechou, fez o acidente. E você ficou com muitas lesões, ferimentos? Não, não teve lesão. Só mesmo sustinho e tal, dando material só. Mas a falta de atenção por causa desse celular... Está péssimo na cidade. Péssimo, péssimo. Falta sinalização? Falta. Mas as que tem, o pessoal não está dando atenção para aquelas que tem. Você acha que tem tanto acidente assim, que tem motocicleta no meio? Por que será? Imprudência dos dois lados. Tanto o motorista do outro veículo, quanto o motorista da moto também. É imprudência dos dois lados. Falta de consciência. Ou seja, para evitar tantos acidentes, é o cara ter mais consciência? Ter mais consciência, respeitar mais o trânsito. Então, é o que está faltando, é as pessoas respeitarem o limite um do outro. O que está faltando, é o que está faltando, é o que está faltando.